Veja bem, pra você ter esse belo visual, né, com imagem de cinema, com áudio de cinema na sua casa, você precisa ter o sinal digital. E o sinal digital vai, aliás, o sinal analógico vai deixar de funcionar a partir do dia 31 de janeiro, pra quem mora aqui em Guaratuba, pra quem vem pra Guaratuba, pra temporada. Se não tiver instalado aí a TV digital, não vai ter, não vai conseguir mais assistir o Paraná TV, porque a partir do dia 31 de janeiro, Curitiba e mais 26 cidades, deixarão de ter o sinal analógico, só o sinal digital. E Guaratuba tá nesse pacote dessas cidades. Então, Guaratuba, a partir de 1º de fevereiro, só sinal digital, minha gente, é muito importante. E amanhã, nós estaremos aqui na Praia Central de Guaratuba, com a estação digital da RPC. O que que tem a estação digital? Dicas, orientações, a gente também dá uma checada pra ver se as pessoas têm a possibilidade de receber gratuitamente o kit da TV digital, que vem o conversor, vem o cabo e vem a antena. Muita gente tem direito a esse kit e amanhã nós estaremos com o nosso stand aqui, a partir das 11 horas da manhã, pra orientar com as nossas atendentes, pra ver se as pessoas têm direito a esse kit gratuito da TV digital. Quem participa de algum programa do governo federal tem direito a esse kit. Se você tiver dúvidas, amanhã, então, a partir das 11 da manhã, nós estaremos aqui com a nossa estação digital aqui na Praia Central de Guaratuba. Tá convidado pra chegar a partir das 8 e meia da noite. Amanhã tem trio elétrico show aqui em Guaratuba também, da RPC. Fantástico. Mas depois eu dou mais dicas pra você. E olha, André Salmeida vai mostrar pra gente agora a reportagem, que é o seguinte, tá mostrando que muita gente tá aproveitando agora esse período pós-natal pra aproveitar, pra trocar aquela TV de tubo por uma TV já novinha, com conversor digital, tudo bonitinho, funcionando, beleza, maravilha. Vamos ver a reportagem da André Salmeida. Olha só quanta gente aqui querendo trocar o aparelho de TV antigo por um novo. Também não é pra menos. Aqui nesta loja, os descontos chegam a 70%. E só nas três primeiras horas de promoção foram vendidos 70 aparelhos de TV. O Lucas, nosso engenheiro, tá aqui com a gente. Lucas, quem compra uma TV novinha como essa já tem a garantia de um sinal digital? Sim. Essa TV já vem com um conversor integrado, então a pessoa vai precisar somente de uma antena externa como essa. Mas essa é a hora de fazer a troca do aparelho? Isso mesmo. Essa é a hora de aproveitar as liquidações e as promoções. Porque o prazo pra trocar a TV, o sinal analógico pelo digital, tá acabando. O prazo tá acabando, falta menos de um mês e não deixa pra última hora. Se não, pode ter problema. Fica sem o sinal, fica sem televisão mesmo. Fica sem televisão, porque o sinal analógico vai acabar. Quem não tiver preparado vai ficar sem ver TV. Então é a hora de aproveitar. E pelo jeito tá valendo a pena, viu? Porque aqui dessa loja tá saindo muita gente com um aparelho de TV novo. A minha TV era antiga, né? Daí eu achei bom o preço. Daí eu só por isso. Tá bom? Agora vai ter o sinal digital em casa. Agora eu vou ter o sinal digital em casa. Tem bastante gente aproveitando, né? Tem, tem. Vale a pena quem não tem ainda o sinal digital em casa trocar a TV hoje? Isso é verdade. Tem que trocar, né? Porque vai ficar sem TV. A turma que é acostumado, né? Não dá pra ficar sem, né? Ah, não dá. Daí eu aproveitei agora pra ficar tudo certinho. E agora vai ter um sinal de ótima qualidade de casa com a TV nova? Isso mesmo. Vale a pena? Ah, vale, amor. Seu vantagem foi boa. Você tá feliz, né? Sorriso no rosto. Não, não. Deixei de pegar um bronze pra comprar televisão. Deixou de viajar pra comprar? Isso, aproveitar a promoção, né? Não pode gastar, o carnaval tá aí.